Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Semana da Lapidar, no qual trataremos as interações entre medicamentos e alimentos no tratamento da hipertensão. E algumas considerações devem ser feitas nesse momento. Primeiro, a hipertensão é uma doença que coloca em risco a vida do paciente. Por esse motivo, todos os tratamentos sugeridos e dispensados para o paciente devem buscar a melhoria e compensação da sua pressão arterial e a melhoria da sua qualidade de vida. Bem como no vídeo de hoje, além de tratarmos as interações entre medicamentos e alimentos, também traremos no final do vídeo informações importantes a respeito da possibilidade de interações entre os medicamentos utilizados para o tratamento da hipertensão e fitoterápicos que são usualmente utilizados pela população como uma forma de tratamento ou como alimento ou como aquela cultura popular que envolve o uso de fitoterápicos, de que já que é natural não faz mal, então pode ser acrescentado, adicionado a qualquer tratamento medicamentoso de qualquer tipo de doença. Bem, inicialmente vamos falar sobre as interações entre medicamentos e alimentos. Essas interações frequentemente são desconhecidas ou ignoradas por profissionais e pacientes. E por esse motivo, deve-se enfatizar a necessidade do paciente fazer a alteração dos hábitos alimentares para a melhoria de sua saúde, bem como o profissional de saúde deve buscar os conhecimentos necessários para prestar informações seguras para que o paciente possa ter o sucesso terapêutico e consequentemente controlar a sua pressão arterial. Porém, as interações, elas podem ser classificadas em positivas e negativas. As interações positivas são aquelas que envolvem a redução da irritação da mucosa intestinal e por esse motivo favorecendo a melhoria da adesão do paciente ao tratamento, o favorecimento do cumprimento do horário da terapia a partir do momento que existem medicamentos que podem ser associados ao momento da ingestão de alimentos, o aumento desejado da absorção do fármaco para ter um sucesso terapêutico e a manutenção de concentrações plasmáticas efetivas do fármaco, consequentemente melhorando o tratamento farmacológico. Porém, a presença de alimentos no estômago pode atrasar o esvazinhamento gástrico e influenciar na absorção de fármacos, que pode ser uma influência positiva ou negativa. Como interação negativa, nós temos a necessidade de informar nesse momento que pode ocorrer a diminuição da biodisponibilidade e consequente falha no tratamento, bem como o aumento da biodisponibilidade que pode resultar em um aumento do risco de efeitos tóxicos que pode causar também prejuízo à saúde do nosso paciente. Por esse motivo, faz-se necessário que nós, profissionais de saúde, tenhamos sempre as informações relativas às interações entre medicamentos e alimentos para que possamos orientar de forma excelente o tratamento terapêutico do nosso paciente. Existem alguns fatores que caracterizam as interações e estão diretamente relacionados ao fato de que tanto os medicamentos quanto os alimentos são substâncias químicas e por esse motivo podem desencadear reações químicas nos organismos. Quais são os fatores que caracterizam as interações? Então, primeiro, características fisico-químicas das substâncias envolvidas, bem como a dose do fármac, a quantidade de nutrientes disponíveis e nesse momento é necessário fazer uma observação de que essa interação entre medicamentos e alimentos pode interferir também nos níveis de determinados nutrientes, como cálcio, potássio, magnésio, sódio. O momento de administração do medicamento e horário da dieta, que devem ser verificados e aspectos individuais, como quadro clínico, polifarmácia, constituição enzimática e microfórico intestinal, que requerem um detalhamento maior do estudo da melhoria das condições de saúde desse paciente. Bem, quanto à possibilidade de verificação de algumas considerações que podem ser relacionadas a essas interações, as mais frequentes são aquelas que afetam a taxa de absorção dos fármacos, principalmente em dietas ricas em algum nutriente que possa interferir na absorção, como dietas ricas em proteínas, gorduras, a presença de fibras na dieta em quantidade superior necessária e que podem causar redução de absorção de alguns fármacos, reações químicas de complexação ou precipitação, que vão resultar na redução da biodisponibilidade e consequente falha de tratamento, o pH da dieta, que dependendo do caráter ácido ou básico, pode acelerar a excreção de certos fármacos, porém, é importante que o professor de saúde esteja atento que existem alguns fármacos que já apresentam os mecanismos de interação bem conhecidos. Então, a busca por essas informações é facilitada pela elucidação desses mecanismos e pode ser utilizada como uma ferramenta da melhoria do tratamento e da melhoria da adesão do paciente ao tratamento farmacológico. Bem, em relação à hipertensão arterial, a doença amplamente conhecida, crônica, não tem cura, deve ser compensada através de medidas farmacológicas e não farmacológicas, é associada à hereditariedade, porém, existem fatores de hábitos de vida que estão relacionados a hábitos de vida que podem aumentar a possibilidade de desenvolvimento dessa doença, como, por exemplo, o fumo, o consumo de bebidas alcoólicas, a obesidade, o estresse, que nesse momento é um ponto de atenção e que deve ser tratado também, o elevado consumo de sal, níveis altos de colesterol e a falta de atividade física. E, além desses fatores de risco, é necessário observar que a incidência da pressão alta tem características de ser maior na raça negra, diabéticos e tem uma relação direta com o aumento da idade. Quanto a tratamentos farmacológicos, é sabido que é necessário a prescrição médica, a avaliação médica, para que seja identificado o medicamento que esteja mais adequado ao tratamento farmacológico do paciente. Porém, existem medidas não farmacológicas que devem ser conhecidas por todos os profissionais de saúde que fazem parte do tratamento desse paciente, pois sabe-se que a hipertensão arterial é um problema de saúde que deve ser cuidado através de uma equipe multidisciplinar e, por esse motivo, os profissionais envolvidos devem estar atentos a quais medidas não farmacológicas devem ser indicadas ao paciente. Dentre elas, pode-se citar manter o peso adequado, se necessário mudar os hábitos alimentares, que é algo que deve ser trabalhado com cuidado e não é algo que é modificado da noite para o dia, é necessário que o profissional de saúde faça um acompanhamento efetivo com esse paciente, não abusar do sal, praticar atividade física regular, aproveitar os momentos de lazer para poder combater o estresse, que atualmente é um fator que está associado ao aumento da possibilidade de desenvolvimento da hipertensão, abandonar o fumo, moderar o consumo de álcool, evitar alimentos gordurosos e controlar o diabetes. Em relação às interações medicamentos e alimentos, nós trazemos aqui para vocês uma tabelinha que traz um esquema bem resumido e bem direto sobre as interações que o medicamento e os alimentos podem causar em relação a determinados nutrientes e também em relação à eficácia do medicamento. Então, hidrocorotiazida, cortalidona e endapamida podem afetar com depleção sódio, potássio e magnésio e com retenção o cálcio, bem como o consumo com alimentos gordurosos pode causar o aumento da absorção de hidrocorotiazida. Os medicamentos furosemida, bumetanida e torcemida podem causar a depleção de sódio, cálcio e potássio. Capitoprio e enalaprio, administrados junto com alimentos, pode ter redução de absorção e consequentemente não ter a eficácia terapêutica. A espironolactona, milorida e triantereno podem causar a defleção de cálcio e ácido fólico e a retenção de potássio. Hidralazina, associada ao consumo de alimentos, pode ter uma redução de 80% da absorção. Felodipina, nifedipina e nisoldipina, associadas ao uso de suco de toranja, pode ter um aumento da biodisponibilidade que consequentemente pode aumentar o risco de toxicidade e consequentemente causar prejuízos à saúde do seu paciente. O propranolol, associado à dieta rica em proteínas, pode ter um aumento na absorção. E a quinidina procaenamida, se associadas a uma dieta alcalina, podem ter uma redução da excreção e consequentemente um aumento do risco de toxicidade. Então percebam, aqui foram só alguns exemplos, mas percebam que a interferência de alimentos na eficácia dos medicamentos é algo mais comum do que se imagina. E por esse motivo o profissional de saúde deve estar preparado para prestar essas orientações. Também trazemos aqui para vocês algumas interações de fitoterápicos com medicamentos utilizados na hipertensão que podem se impactar negativamente no sucesso terapêutico do paciente. Então como exemplo, a alcaxofra que possui o efeito diurético e por esse motivo é recomendado que não seja utilizado em associação com outros diuréticos, pois pode interferir no volume sanguíneo e consequentemente causar a quedas de pressão arterial associados à hipovolemia. As interações mais graves associadas ao alcaxofra e uso de medicamentos no combate da hipertensão são com furosemida, cortalidona, hidrocorotiazida e endapamida. Já a cascara sagrada tem o efeito laxativo e por esse motivo também possibilita a eliminação de água e seu uso conjuntamente com diuréticos tiazídicos não é recomendado, pois pode promover uma perda de potássio resultando em hipocalemia. Também é desaconselhado que a cascara sagrada seja utilizada por pacientes hipertensos, pois existe a possibilidade de aumento da pressão sanguínea. Já o gengibre também pode interferir em medicamentos que atuem na contração cardíaca, incluindo beta-bloqueadores de glauficina dos medicamentos para o coração. Já o zintinseng, que dentre os fitoterápicos apresentados é um dos mais conhecidos e é bem buscado pelos idosos por causa da propaganda relacionada à melhoria da performance sexual, pode alterar a pressão sanguínea ou a efetividade de medicamentos cardíacos e pode interferir, tanto aumentando como reduzindo a pressão sanguínea e por esse motivo não deve ser indicado a pacientes hipertensos, pois nenhum produto ou medicamento que interfira diretamente na pressão arterial e que não seja medicamento de escolha do médico prescritor não deve ser inserido na vida do paciente, pois pode causar eventos graves. Bem, aqui foram as informações que nós quisemos trazer em relação à interação de medicamentos e alimentos no tratamento da hipertensão. Aqui estão as referências que nós utilizamos, gostaríamos de dizer que estamos à disposição para qualquer esclarecimento, dúvidas, para disponibilizar material de consulta e até a semana que vem.